Por causa da convocação do secretário Márcio Chaves Pires, a primeira parte da sessão, que é a do grande expediente, terá apenas uma hora de duração. Em geral, o grande expediente dura duas horas e é nele que são lidos os requerimentos de pedido de informações e também os votos de aplauso e pesar dos vereadores. Também na sessão de hoje não haverá o pequeno expediente. Em sessões normais, quatro vereadores se revezam na tribuna para falar dos assuntos de sua livre escolha. E a última parte da sessão, a ordem do dia, desta vez será substituída pela convocação do secretário de governo e gestão estratégica da Prefeitura de Araçatuba. O secretário foi convocado pelos vereadores para prestar esclarecimentos sobre o contrato entre a Prefeitura e a Precede, uma organização civil de interesse público que é responsável pela realização de conferências municipais de educação. Há questionamentos entre os vereadores de que os gastos da Prefeitura com essas conferências seriam muito altos e daí a convocação do secretário para dar explicações. Ele terá até uma hora para fazer as suas colocações. Em seguida, será submetido às perguntas dos vereadores. A sessão, que começa às sete da noite, poderá se estender até à meia-noite. Esse é o tempo máximo previsto no regimento interno da Câmara. A sessão de logo mais às sete da noite poderá ser acompanhada pelo público aqui direto do plenário da Câmara de Araçatuba. Quem não puder vir ainda tem a opção de acompanhar os trabalhos dos vereadores ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema Net de Televisão a Cabo, TV Birigui, canal 19 em UHF, Rádio Jovem Pan, Jovem Luz, 1110 kHz, ou ainda pela Web TV, com sons e imagens para qualquer parte do mundo no site da Câmara Municipal de Araçatuba. www.câmaraaracatuba.com.br